Marcado para o fim de semana, o primeiro vestibular presencial da Universidade Federal, desde o início da pandemia, enfim, isso está acontecendo. Quem vai participar precisa atentar algumas normas. A Dani Secom vai trazer esses detalhes agora. Fala, Dani. Oi, Polito. Pois é, a UFSC está finalizando os preparativos para esse vestibular, como você falou, inédito desde o começo da pandemia. Vários protocolos de segurança, medidas contra o coronavírus e também de controle dos participantes vão ser adotadas nesse vestibular que começa no sábado, dia 29 de janeiro, e também no domingo, o segundo dia de prova, no dia 30 de janeiro. São mais de 4.521 vagas nos 98 cursos em 5 campi da UFSC, em Florianópolis, Curitibanos, Araranguá, Joinville e também Blumenau. E são mais de 18 mil inscritos nessa edição do vestibular. Para falar um pouco desses protocolos, para os estudantes se atentarem, além, claro, de todo o conhecimento, vai ser preciso muita segurança. Quem está comigo é a presidente da COPEV, a Maria José Baldessar. Maria, eu queria que tu me explicasse quais são os principais protocolos e como a UFSC pretende fazer esse controle. Boa tarde a todos. Os nossos principais controles são o uso obrigatório da máscara a partir da entrada no setor de prova. Então, todo mundo com máscara que tape o nariz e a boca e o queixo, a máscara bem colocada. Nós, inclusive, teremos máscara nos locais de prova para que ele e o candidato que chegar, sujou a máscara, arrebentou o elástico e tal. Depois, nós vamos exigir na entrada também o comprovante de vacinação ou primeira dose, ou segunda ou terceira dose, ou então um teste PCR negativo feito a partir de ontem, 72 horas antes do evento. Isso vai nos dar um pouco mais de segurança. Também estabelecemos uma distância mínima entre os candidatos nas salas de aula. Então, as nossas salas de aula este ano, nós temos poucos candidatos por sala, 25, 30 candidatos, nenhuma sala com 100% de ocupação, todas com bastante distanciamento. E também medidas mais protocolares, que é aumento na limpeza de corredor, banheiro, elevador, escada, fornecimento de álcool em gel para todo mundo que quiser, vai ter dispensamento de álcool em gel. E nós esperamos que os candidatos cheguem e entendam que essas medidas são para a garantia da saúde deles. Certo. Com relação às provas, aos dias de provas, como é que vai ser o funcionamento desse vestibular? As provas vão ser no sábado e no domingo. Os portões abrem às 12h30. É importante que os candidatos se atentem, cheguem cedo, conheçam o seu local de prova para não ter correria de última hora e fecham às 13h45. A prova começa impreterivelmente às 14h, mas às 13h45 nós fechamos o portão. No sábado a prova vai das 14h às 18h e no domingo ela vai das 14h às 19h por causa da redação. A orientação com relação a lanche e a água é diferente neste ano? Sim. Nós estamos indicando que o candidato traga água, ou traga um chá, ou traga um isotônico numa garrafa plástica transparente, que esse chá, esse suco isotônico sirva de alimento para ele nesse momento da prova, porque por orientação do comitê sanitário a gente não vai permitir o lanche em sala de aula, porque demora mais tempo sem máscara, tu não come uma maçã, um chocolate em dois minutos, tu leva mais tempo. E a nossa intenção é que de fato todo mundo fique com a máscara dentro da sala de aula o maior tempo possível. Então é interessante que o vestibulando, o seu entorno familiar entenda, olha, traga um suco, traga um chá, traga um isotônico que isso possa servir de energia para ele ali naquele momento, que infelizmente esse ano a gente não vai permitir a alimentação na sala de aula. O vestibular é extraordinário aí desde que começou a pandemia, é a primeira vez que ele é presencial. Com relação às aulas, eu queria te perguntar agora qual que é a expectativa de retorno? A expectativa e a definição do CUM é para retorno presencial a partir de 18 de abril. Obviamente que daqui até lá vai ser feita toda uma avaliação sanitária da condição da Ômicron, da Covid Ômicron e de como está a questão da internação hospitalar, do contágio, mas em princípio a expectativa é 18 de abril. Certo, obrigada Maria. É isso, Polito, fica aí a orientação dos candidatos chegarem cedo, lembrarem sempre da máscara, da comprovação da vacina também ou do teste e aí não levarem alimentação nessa edição por protocolos de segurança para garantir que os vestibulandos possam ter uma prova segura. Volto com você.